Fala galera, beleza com vocês? Danny Torres aqui mais uma vez. No mundo das criptomoedas está sempre surgindo novidades, está sempre surgindo oportunidades para você poder ganhar um cascalinho, seja na mineração, seja na galera que faz pool de liquidez. E se você simplesmente tem uma moedinha guardada aí, dá para você fazer uma chamada Launch Pool da Binance. Você já ouviu falar nisso? Eu já fiz alguns conteúdos aqui sobre Launch Pool da Binance, de outras moedinhas que já saíram. Não é você vender o seu Bitcoin e comprar uma moedinha para você aplicar no Launch Pool, não é assim. Tem duas moedinhas que a Binance utiliza para fazer a Launch Pool, que é o BNB e a FDUSD. A FDUSD é uma stablecoin atrelada ao valor do dólar, similar ao SDT, a tether famosona da galera. E se você entrar aqui no site da Binance, fica aqui na parte superior, na parte em mais. E aí você vai aqui em Launch Pool e aí você vai entrar na plataforma de lançamento de token da Binance. Aí tem vários projetos aqui que já saíram, já acabaram, quem pegou, pegou, quem não pegou, agora já era. Da TomCoin, deixa eu ver se quer que aparece mais aqui. TomCoin, IOR, NOTE, enfim. Eu já fiz conteúdos aqui de outras moedinhas. E agora é a vez de uma moedinha que está prometendo. E a galera está acreditando muito nessa SCR. E se você tiver FDUSD ou BNB, dá para você fazer essa aplicação. Você deixa aqui o dinheiro guardado por dois dias, hoje e amanhã. E para que você possa ganhar e ser remunerado com essa moedinha, a Binance vai distribuir 55 milhões de SCR. Basta você ter a moedinha FDUSD ou a moedinha BNB. Repare que eu tinha aqui um cascalinho de FDUSD e fica aqui rendendo. Aparece ali a tela pequenininha, mais 0,01 SCR. Então a cada minutinho eu vou ganhando. De BNB eu também apliquei ali um valorzinho que eu tinha e está rendendo um cascalinho. Então se você clicar aqui na opção de você fazer o stake de FDUSD, vai aparecer que eu recebi já 0,01 SCR. É pouquinho por quê? Porque eu só tenho aqui 320 dólares. E BNB, atualmente eu vendi os meus, eu tinha bastante BNB, vendi e só estou com 1 BNB. Então está rendendo um cascalinho aqui, está rendendo 0,04. Repare que o BNB já rendeu um pouco mais do que o FDUSD. Então para quem tem BNB e não pretende vendê-los por enquanto, porque você vai receber uma outra moedinha. Essa moedinha ela tende a explodir logo no lançamento. Você vende, materializa e compra outra moedinha que você queira comprar. E agora eu quero mostrar para vocês aqui como é que faz essa aplicação. E olha só, eu tinha os USDT aqui, eu converti para FDUSD e vou fazer essa aplicação. Lembrando que se você tem Bitcoin ou alguma outra moeda que ela oscila de preço, muito cuidado porque você pode acabar vendendo o seu Bitcoin para poder pegar essa pool, essa launch pool. E depois quando acabar a pool daqui a dois dias, você quando voltar para o Bitcoin, o Bitcoin ter subido. Aí você vai acabar recomprando seus Bitcoins mais caro, ou seja, vai comprar menos satoshas. Então é legal que você troque se você tiver uma stablecoin, for o SDC, o SDT, DAI, moedinhas que são atreladas ao valor do dólar. Ou se você tiver BNB, que é a moedinha da Binance aí. E aí, acho que a BNB vai subir mais, eu tenho aqui umas guardadinhas. Então enquanto está guardadinha, deixa aplicada aí durante dois dias que você vai ganhar essas moedinhas aí. E pode ser que dê bom aí nos próximos dias, tá? Então eu estou apostando. Então eu tenho aqui um BNB e tenho aqui uns USDT que eu estava esperando umas oportunidades de moedinha cair aí para poder comprar mais. Então vamos fazer aqui a aplicação. Aqui ó, BNB pool ou FDUSD pool. Então no meu caso vai ser esse daqui e eu vou bloquear aqui mais 140 dólares que está lá. Então vamos colocar aqui, vamos colocar aqui o valor. Aplicar é muito simples, tá? E agora foi para 462 FDUSD. Se você tiver BNB, ela rende um pouco mais. Se você tiver FDUSD, ela rende um pouco menos. E daqui a dois dias eu vou fazer um vídeozinho short mostrando para vocês aqui quais foram os meus rendimentos. Como eu tenho pouco dinheiro, certamente a rentabilidade vai ser bem pouquinha. Mas ela vai ser maior do que simplesmente eu deixasse essa grana guardada sem fazer nenhuma aplicação. A minha ideia não era fazer trade nesse momento. Então se você tem uma grana que não é para fazer trade, você pode colocar nessas aplicações que em algumas situações dá para você tirar um cascalho bem legal. Se você não tem uma conta na Binance ainda, considere utilizar o nosso link que está na descrição pois dessa forma você vai estar ajudando aqui o nosso canal a trazer conteúdos como esse. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like. E valeu, até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99. Clicando no botão Seja Membro, você terá acesso a nossa comunidade fechada além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho